Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do lugar onde você está no Brasil. O meu nome é Bruno. Eu sou daqui mesmo em Zanzibá, ou sou Zanzibarino com coração brasileiro. Estou aqui com uma mulher brasileira. Sim, Silvia. Então hoje estou aqui no banco de areia, com muitas pessoas. Fazemos mergulhos, temos muitas excursões aqui em Zanzibá. Então, Silvia, posso falar alguma coisa? Este guia é muito bom, super indico, e aqui é muito lindo, e realmente está super seguro. Está bem, bem-vindo aqui em Zanzibá. Eu sou de Ibitur Turismo do Brasil, mas aqui em Zanzibá. Eu sou daqui mesmo, então, bem-vindo conosco, Ibitur Turismo do Brasil. Vou colocar o meu contato do Brasil, o meu contato daqui em Tanzânia também. Aqui fazemos safari no continente de Almal Salvagem, e daqui em Zanzibá temos como muitas excursões. Aqui temos como a cidade, vamos ver como o mercado de escravos, e aqui temos como o campo de sorceria, temos uma ilha de prisão, temos muitas coisas aqui para fazer. E agora estamos aqui na praia, de banco de areia, olha só aqui, então, vou girar assim, assim, bem-vindo cá tudo, obrigado. Ibitur Turismo, Zanzibá, Brasil. Olhem a cor dessa água, impressionante. Obrigado. Obrigado.